Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Já estou aqui na minha casa nova, aqui em Nazaré, então vou passar mais um mês aqui nessa cidade fantástica, eu já tenho inclusive vídeos que eu já fiz aqui na cidade de Nazaré, só que eu passei na verdade um dia só aqui e filmei esses vídeos. E desse mês aqui, como já abriu o sol, eu vim para poder curtir a praia, tomar um banho de sol e vou fazer, claro, muitos vlogs aqui na cidade para vocês. Apesar de que Nazaré é uma cidade bem pequena, deve ter na média de 8 mil habitantes, mas é praia, né gente? Então assim, quem achar que a minha vida é uma vida sem graça, né? Como teve aí um senhor que falou aqui no comentário que meus vídeos são sem graça, a minha vida pode ser sem graça para você, mas para mim ela é sempre uma novidade. Então agora eu estou aqui em Nazaré, estou bem feliz, aqui curtindo a minha vida mesmo. E agora eu vou fazer um tour, então, pelo meu apartamento novo, que eu vou ficar morando, então, um mês aqui em Nazaré. É um T1, tem aqui um quarto, sala, cozinha e banheiro, mas é um T1 muito bem mobiliado, muito bem equipado aqui para passar, então, aí esse mês que eu vou estar aqui. Eu paguei, então, R$623 pelo mês e achei um preço legal porque já está entrando sol, já está entrando época de alta temporada, então, é um preço, assim, que eu achei que é válido para eu poder curtir um pouco de praia aqui em Portugal. E vou entrar aqui, como o meu amigo Rinaldo sempre pergunta para mim se eu já coloquei o pé na água de Portugal, se ela é fria ou não, nós vamos saber, então, aqui, Rinaldo, se a água de Portugal é gelada mesmo ou não, como falam, porque vai ser a primeira vez que eu vou, então, colocar o meu pé na areia e o meu pé também ali na água do mar aqui de Portugal. Então, bora lá conhecer o meu novo apartamento aqui, que eu vou ficar hospedada um mês e espero que vocês gostem aí dos vídeos que eu vou fazer aqui em Nazaré. Bora lá? Então, gente, olha, você entrando aqui, esse prédio, ele tem elevador, olha, saindo do elevador, então, chega aqui na porta do meu apartamento, aí tem aqui a chave bem reforçada aqui, olha, tetra, né, que nós chamamos no Brasil. Mas também por fora não abre igual os outros apartamentos. Tem aqui o interfone para você atender lá embaixo e já aqui, então, na entrada, a gente já entra no banheiro, na casa de banho. Então, aqui nós entramos, nós já encontramos aqui o aquecedor. É um apartamento que é bem novo, é bem novinho o apartamento, bem legal. Temos esse tapetinho que a gente coloca, então, dentro da banheira para não escorregar, né, para a hora que você estiver tomando banho e não escorregar. Isso, geralmente, todos os apartamentos que têm banheira, ele tem esse tapetinho, né, para a gente não escorregar, então, aqui no chão da banheira. Aqui um tapetinho, olha, para a hora que você sai do banho. A pia, olha que bonitinha a pia, gente. Eu, na verdade, estou fazendo esse tour aqui com vocês, também eu lá com a barriguinha, xoxa a barriguinha, vai aparecer no vídeo. Aqui, na verdade, estou fazendo esse tour, estou fazendo reconhecimento do apartamento com vocês também, porque eu não tinha... Cheguei agora, acabei de chegar, gente. Cheguei nesse instante aqui, fui no supermercado comprar umas coisinhas para mim, porque é para fazer uma jantinha à noite, né, que já está no final da tarde. Olha, aqui temos secador de cabelo, se bem que eu trouxe o meu, porque tem locais que não tem secador de cabelo, né? Então, eu trouxe, eu sempre trago o meu na mala, apesar de deixar a mala aí um pouco mais pesada, mas eu sempre trago. Bem limpinho o apartamento, viu, gente? Olha, tem aqui o varalzinho para pendurar a roupa, para passar a roupa também. Aqui o bidê, né, que nós chamamos, eu não sei como eles falam aqui, se é bidê ou não. Muito bonito o apartamento, viu, gente? Estou gostando bastante. Olha, aquecedor no apartamento todo, se bem que, graças a Deus, já está calor. Essa aqui é uma coisa que eu não vou precisar usar. O que temos nesse armário aqui? Isso aqui, ó, é sapatinho para andar dentro de casa, para você tirar o seu... O que é aquilo? Ferro elétrico? Para você tirar o seu chinelo sujo na entrada, né? E colocar esses chinelinhos para você usar aqui dentro, ó. Gavetinha, se você quiser guardar algumas coisas. Tem, então, esse móvel aqui logo na entrada. Eu sou meio desorganizada, mas aqui para mim vai ser bom, porque eu chego e já deixo as coisas aqui, ó. Meus óculos, o outro celular que eu tenho velhinho. A mala eu nem desfiz ainda, eu falei, vou fazer primeiro o tour para eles e depois eu desfaço minhas malas, porque eu estou... Aí eu já vou desfazer, vai fazer bagunça no apartamento. Pelo menos vocês veem o apartamento organizado ainda. Aqui é uma sala-cozinha, tá, gente? Então, tem essa mesa aqui de jantar. A TV fica aqui, então, de frente para o sofá. E a geladeira fica aqui nesse canto, olha. Fica um pouco longe da pia, mas aqui é tudo pequenininho, então, aí não vai ter problema de pegar as coisas lá e colocar aqui na pia. Máquina de lavar novinha, olha, que bonitinha, tá? Maquininha para fazer café expresso. Muito bem equipado o apartamento, gente. Um custo-benefício muito bom, viu? Não estou ganhando nada para fazer essa publicidade aqui para ele. Estou fazendo o mesmo para mostrar para vocês aí que tem condição, sim, de viajar aqui por Portugal, aí não pagando tanto e tendo aí um conforto também para você no seu dia a dia. No meu caso, como eu optei por ficar um mês em cada local, porque eu acho muito cansativo a gente sair, ficar uma semana e já sair, ficar outra semana e já sair, fica uma coisa muito corrida. Então, para mim, assim, com um mês eu curto, eu fico aqui, olha que bonitinho, tem o lustre lá, olha. Eu curto, eu descanso, eu não tenho pressa, sabe, gente? Não é aquela coisa de falar, ai, quanto mais lugares eu conhecer, melhor. Não, eu vou conhecer na medida em que Deus me der a oportunidade de conhecer. E se Ele está me dando a oportunidade de viver dessa forma, para mim está ótimo, eu estou bem feliz. Aqui, olha, quarto, olha, cama de casal. Muito bonitinho o apartamento, viu, gente? Gostei bastante. Olha, uma penteadeira. Aqui, olha, a vista para a rua, ele é segundo andar. Como vocês viram aí, então, no caso, tem elevador. E que aqui é bom que tem esse negócio aqui, olha, essa persiana aqui, que fica bem escurinho o quarto para dormir. Bem gostoso. Bem que eu quero acordar todo dia agora cedo, para eu poder ir para a praia, né, gente? Olha que bonito, gente. Muito bonitinho o apartamento, viu? Estou gostando bastante, gostei bastante. Achei que foi um bom local aí que eu escolhi para vir. Muito cheiroso, prédio cheiroso, limpinho. Aqui tem o guarda-roupa, olha. Tem bastante cabide para deixar pendurado aqui as roupas. Tem mais travesseiros aqui. Adorei o apartamento, viu? Gavetinha para colocar minhas coisas. Então, depois eu vou desfazer a minha mala. E vou organizar já, para deixar organizadinho para o mês. Aí, vou abrir um vinho, né? Que eu já comprei ali no SPAR. Eu comprei um vinho, quer ver, ó? Fiz uma comprinha ali no SPAR, que é aqui no centro também. Isso aqui faz toda a diferença, só para a gente fazer café de manhã. Essa coisinha de esquentar água aqui. Muito bom, viu? E essa cafeteirinha aqui, que eu vou querer fazer um café expresso para mim também, né? O que eu ia falar? Ah, fiz uma compra aqui no SPAR, olha. Só que eu não vou abrir a compra agora, não. Acabei comprando uns vinhozinhos também, porque vocês sabem que eu gosto de um vinho, né? Olha, já tem detergente. Muito limpinho o apartamento, gente. Adorei, viu? Fantástico, olha. Tem tudo que a gente precisa. Aqui é o esquentador. Deixa eu ver aqui. Quer ver se aqui está. Onde estão as panelas? Ó, tudo que a gente precisa aí para o dia a dia. Faca, salheres. Aqui, ó. Guardanapos. O que temos aqui nessa aqui, ó? Panelas. Panelinhas. Eu vou fazer daqui a pouco uma comidinha para mim. E aqui, o que nós temos? Aqui eu já abri, né? Aquela coisa de limpeza. Vamos ver aqui. Aqui nada. Será que não tem prato? Ah, temos sim, ó. Temos prato aqui, ó. Temos aqui, ó. Pratos, travessas, canecas. Não tem taça, mas eu, como sou uma mulher prevenida, eu comprei uma taça lá em Peniche. Ah, tem tacinha aqui sim, que amor, ó. Olha que gracinha, gente. Tem tacinha sim. Mas como lá em Peniche não tinha, eu acabei comprando uma taça, sabe? Para eu tomar vinho lá e trouxe ela. Então, essa aqui seria a cozinha-sala. Muito gostoso, muito bonitinho o apartamento, viu, gente? Adorei. Adorei, adorado. Agora, vamos ver como que vai ser minha estadia aqui em Nazaré, né? O que nós vamos ter para fazer aqui. Porque como é uma cidade menor, vai ser mais vlog aí de praia mesmo e bate-papo. Então, quem achar que meus vídeos estão muito sem graça, fica à vontade. Eu vou procurar, tem muitos canais aí. Principalmente canais de brasileiros que dão dicas aí. Tem muitos brasileiros no YouTube. E eu, meu canal, na verdade, não é mais de migração. Não é de ficar falando de migração. Meu canal é de viagens. Eu viajo, eu não estou parada num lugar só. Então, meu vídeo vai ser sempre isso. Vão ser vlogs, vai ser bate-papo. E nos meus vídeos vai estar eu falando mesmo. Quem gostar de mim, quiser bater um papo comigo, fique à vontade. Seja bem-vindo ao canal. E quem não gostar também, fique à vontade para ir para outros canais, né? Não é obrigado a gostar de mim, tá bom? Bom, gente, então é isso, né? O apartamento que eu vou ficar é esse. Agora eu vou, então, finalizar aqui. Bom, gente, então eu vou finalizar o vlog de hoje. Eu só queria mesmo aqui... Olha, tem kit de primeiros socorros aqui também, ó, gente. Eu queria mesmo mostrar o apartamento agora antes de eu desfazer as malas. Tudo até pra vocês verem ele organizadinho. Porque vocês já sabem que eu sou meio desordeira, né? O apartamento só fica organizado no dia que eu chego e no dia que eu vou embora, que eu deixo organizado do mesmo jeito que eu encontrei. Mas durante a estadia ele tá sempre bagunçado. Então vocês vejam agora ele organizadinho, né? Pra ter uma ideia do apartamento como é. E agora eu vou pegar aqui o meu vinho, vou fazer uma jantinha pra mim, vou pegar a minha senha da internet que tá aqui no chão, ó, atrás do roteador. E vou desfazer minhas malas. Eu deixo, então, um grande abraço de Nazaré pra vocês. E quem gosta de mim, continue aqui acompanhando meus vídeos que eu vou trazer ainda mais vlogs e mais bate-papos aqui com vocês. Deixa o seu like pra fortalecer o canal. Se inscreve se você não é inscrito ainda. E eu te aguardo em vlogs, então, aqui em Nazaré. Tchau! Tchau!